Oi gente, tudo bem? Eu sou a Paula Bastos, blogueira de moda e tô aqui na Feirinha da Concórdia hoje pra mostrar pra vocês uma coisa que eu amo de paixão, que faz o meu coração vibrar porque eu, não sei vocês, mas eu sou muito apaixonada por princesas e vestidos maravilhosos me senti assim, uma fada maravilhosa, que mulher não gosta? Moda, festa faz a gente se sentir assim, essa princesa linda às vezes você vai ter uma formatura, um casamento, você quer um vestido mais deslumbrante, uma roupa mais elegante e hoje eu vou te mostrar uma opção de moda festa muito legal aqui na Feirinha da Concórdia que fica no corredor G, box 106, com muitas opções de vestido pra vocês escolherem e arrasarem no look mais social olha quantos vestidos longos lindos, com trabalho em renda, com leve brilho bem delicados, decotes, olha tem transparência também, perolinhas bordadas, você que de repente vai casar no civil ou até mesmo numa cerimônia mais formal tem vestidos brancos lindos aqui que vocês podem usar pra ser uma noivinha fofa e olha, os vestidos vão de 120 reais a 180 reais nos tamanhos longos os curtos de 80 a 90 reais e aqui eles vestem do P ao XGG que veste mais ou menos aí um manequim 50, 52 então tem bastante opção aqui no box G, 106 da Feirinha da Concórdia que vende essas peças lindas de moda festa pra vocês arrasarem em ocasiões mais especiais e continuando, agora a gente vai sair desse ambiente de glamour das grandes festas e vai pro estilo balada pra você arrasar na noite olha quanto look incrível, cheio de brilhos, de modelagens mais ousadas, com decotão tudo muito poderoso aqui na Maia Modas Brás corredor I, banca 192 ó gente, a média dos preços aqui é mais ou menos na faixa de 65 reais cada peça tem seu valor, vocês conversam aqui com as vendedoras mas olha só, quanta coisa linda as calças vão do P ao G, alguns modelos até o GG e o restante, os bores, as sainhas, são tamanho único pra você aí arrasar no seu look balada fica poderosa, linda, maravilhosa, com autoestima lá em cima e é claro que a gente não podia deixar de falar pros homens, né gente opções aí mais elegantes, que eles também podem ir pra festa aqui na Feirinha da Concórdia tem pra todo mundo eu tô agora na King Ternos, que tem peças sociais camisa, calça, terno, que veste do 42 até o tamanho 60 olha que legal, avisa aí a galera pra quem tem dificuldade de encontrar tamanhos os preços aqui tem, ó, pros rapazes e os preços aqui começam em 150 reais então é legal você vir, dar uma olhada nas opções as cores são bacanas, tem toda aquela cartela de cores que os rapazes amam e eles vão sair daqui, ó, alinhados com economia e variedade que é isso que a gente mais ama na Feirinha da Concórdia um beijo, espero que vocês tenham gostado dessas dicas e fica de olho nas nossas redes sociais pra acompanhar muito mais, hein? Tchau